Os missionários de São Carlos, ou ex-calabrinianos, estão a celebrar em 2021 os 50 anos de presença em Portugal. Em especial, estão na paróquia de Amora, Setúbal, onde há um grande trabalho de acolhida às pessoas migrantes, além de respostas sociais, como entrega de alimentos e roupas pelos vicentinos. Cerca de 70% dos paroquianos são migrantes, entre eles, grupos de caboverdianos, moçambicanos, angolanos, brasileiros, do leste europeu, entre outros. Nós aqui damos espaço a todas as comunidades a serem participativas e terem o seu lugar dentro da paróquia. Que a Igreja tenha este olhar de Deus, de Cristo, em cima destas pessoas que são nossos irmãos. A congregação chegou ao país no dia 3 de março de 1971, com a vinda de três missionários do Brasil e França, que buscaram atingir três objetivos. Ser presença missionária numa paróquia de forte mobilidade humana, ter uma ação qualificada nos organismos do Episcopado Português para a Migração e a formação de sacerdotes e agentes pastorais para a migração. Por regra, cada comunidade é formada por religiosos também imigrantes. Também tentamos responder com quatro palavras do Papa Francisco, proteger, acolher, promover e integrar. A Congregação dos Filhos de São Carlos foi fundada em 1887, na Itália, pelo Beato João Batista Scalabrine, Bispo de Piacenza e Apóstolo dos Migrantes. Atualmente, estão presentes em 32 nações. No último dia 6 de junho, Dom José Ornelas, Bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, presidia a Eucaristia em ação de graças pelos 50 anos dos missionários em Portugal. E contou com a presença do Superior-Geral, Padre Leoni Chiarello, e do Superior Regional, Padre Mauro Lazzarato. A questão das migrações e pessoas refugiadas é uma das grandes preocupações do pontificado do Papa Francisco. Fatos tão alarmantes na atualidade tornam o carisma escalabriniano ainda mais atual. Nós somos questionados o que podemos fazer diante deste fenômeno, o que podemos fazer com estas pessoas que vivem e estão sofrendo esta realidade, esta situação que a migração traz consigo em um novo país, em uma nova realidade.